Porra, 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 porra Deixa eu falar, deixa eu falar Porra, 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 porra É o chapadão que manda na pavuna É o chapadão que manda na pavuna É o chapadão que manda na pavuna Conta, conta da pavuna Deixa eu falar, deixa eu falar Porque esse é o bonde, bonde, bonde E quem tenta, claro que o couro come Aqui o bagulho é muito louco, louco E aqui só tem sujeito homem Eu já dei um papo, não vou dar de novo Se liga, parceiro, eu sou periculoso O nosso bonde é chapa quente Quem tentar vai tomar só de chubo grosso É o chapadão que manda na pavuna É o chapadão que manda na pavuna É o chapadão que manda na pavuna Roda, roda na pavuna Polícia toma na fuda Polícia toma na fuda O bacalhão que falou caralho Roda, 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 roda Roda na pavuna Roda, roda na pavuna Roda, roda na pavuna Abre a respeitar É o chapadão que manda na pavuna É o chapadão que manda na pavuna É a padrinha do chapadão É o chapadão que manda na pavuna É o chapadão que manda na pavuna Roda, roda na pavuna Deixa eu falar, deixa eu falar Porque se é o bonde, 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 riqueta, claro que o couro come Aquele bagulho é muito louco, louco, e aqui só tem sujeito homem Eu já dei um papo, não vou dar de novo, se liga parceiro, eu sou periculoso O nosso bonde e a chapa quente, quem tentava tomar, só de chubo grosso É o chapadão que mandou na pavuna É o chapadão que mandou na pavuna É o chapadão que mandou na pavuna Boita, boita na pavuna Polícia toma na fuda O bacalhão que falou carraio Boita, boita, boita na pavuna Aprende a respeitar É o chapadão que mandou na pavuna Aprende a respeitar É o chapadão que mandou na pavuna É a quadrilha do chapadão